Ainda não é desta que a União Bancária Europeia tem pernas para andar. Os ministros do ECOFIN adiaram a decisão para a próxima semana. A reunião desta quarta-feira em Bruxelas terminou pois em que os ministros da Economia e Finanças da Europa chegassem a acordo sobre o mecanismo de resolução e liquidação dos bancos em dificuldade, segundo pilar da referida União Bancária. De um lado, países como a Alemanha, que não está disposta a pagar para salvar bancos de outros estados. Do outro, nações como a Itália ou a França que defendem que é preciso medidas concretas caso os bancos ponham em perigo a estabilidade financeira. As negociações vão pois continuar. Até a próxima semana.